Após finalizar o processo de construção, nós iremos encerar a peça. Nós vamos utilizar uma cera de carnaúba. A recomendação para a aplicação dessa cera é que nós vamos aplicar uma demão, retiramos logo em seguida, esperamos 15 minutos para repetir o processo. Como essa peça nunca recebeu cera, ela foi inclusive lixada, nós vamos aplicar 5 demãos de cera e o desmoldante líquido. Agora vamos aguardar 15 minutos para repetir o processo. Recomendamos repetir esse processo por 5 vezes. Após o processo de encerar a peça, agora nós vamos passar a plastilina em volta, onde nós temos os buracos aqui entre a peça e a nossa aba. E depois nós pegamos um palito de sorvete e iremos dando o acabamento final. Vamos lá! E aí E aí Após finalizarmos a parte da placilina Agora nós vamos aplicar uma cera Principalmente em cima da placilina Porque essa cera ela dissolve a placilina E a gente consegue limpar o excesso que tem na peça Após aplicar a cera, nós retiramos ela logo em seguida Agora nós vamos aguardar 15 minutos Para a aplicação do desmoldante líquido PVA Agora nós vamos aplicar o desmoldante líquido PVA Costumo aplicar ele com uma esponja Fica mais fácil Esse desmoldante a gente aplica somente uma de mão Agora nós vamos aguardar ele secar Para podermos aplicar o gel molde laranja Após o tempo de secagem do desmoldante Nós vamos aplicar o gel molde laranja Eu costumo utilizar 1kg por metro quadrado Como essa peça aqui ela tem 0.1 metros quadrados Vou utilizar 100g de gel molde laranja Geralmente nós aplicamos esse gel em duas partes Uma primeira camada um pouco mais espessa E após aguardar umas 4 a 6 horas Aplicaremos uma camada um pouco mais fina Após o tempo de cura do primeiro demão Nós iremos aplicar uma segunda demão um pouco mais fina e um pouco mais quente Para essa primeira demão eu utilizei 1% de catalisador Para a segunda demão eu vou utilizar 1,5% de catalisador Então na primeira demão eu separei 60g Nessa segunda demão eu vou separar 40g de gel Nessa segunda demão eu vou separar 40g de gel Para catalisar 40g nós vamos precisar de 0,04g Ou seja, menos de 1g Para 1,5% isso vai dar 0,06g Continua sendo menos de 1g Então nós vamos colocar 0,06g de catalisador Se você tiver alguma dúvida De como limpar os materiais O pincel, o rolê de tirar bolhas Ou o rolo de lã Basta clicar no vídeo ao lado E nós temos um vídeo exclusivo demonstrando Como fazer a limpeza dos materiais Agora nós vamos aguardar De 4 a 6 horas Que é o tempo de cura dessa segunda demão de gel coat Para podermos laminar a primeira camada de manta de fibra de vidro Após o tempo de cura da segunda demão de gel coat Agora nós vamos laminar a primeira camada de manta de fibra de vidro A manta que nós vamos utilizar É uma manta de 450g por metro quadrado Nós vamos primeiro pesar essa manta O que acontece Se eu colocar essa manta aqui Como ele está em um toque ainda Se eu colocar essa manta aqui Eu não vou poder retirar Então eu vou pesar Para saber qual a quantidade de resina Que nós vamos utilizar Aqui tem 84g De manta de fibra de vidro O cálculo para saber a quantidade de resina É só a gente multiplicar o peso da manta de fibra de vidro Vezes 2 Então se tem 84g Nós vamos utilizar 160g de resina Eu vou catalisar em duas partes de 80g Para ficar mais fácil Porque se a gente catalisa esses 160g de uma vez A gente fica com muita resina concentrada no pote Nós vamos utilizar a resina de laminação manual Uma resina poliéster Então eu vou separar aqui 80g de resina Vou adicionar 1g de catalisador Dá um pouco mais que 1% Se esqueça sempre de mexer Agora para ficar mais fácil de impregnar Eu vou aplicar primeiro um pouco de resina Em cima do gel E eu vou posicionar As mantas Você pode separar ali em pedaços Fica mais fácil para trabalhar Agora eu vou separar mais 80g de resina 1,2,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4,5,4,4,6,4,5,4,5,4,4,6,5,4,4,5,4,5,4,5,6,6,5,6,5,9,1,2,4,2,4,5,4,5,6,5,6,0.5,7,4,5,6,7,5,8,1,2,5,0 Transcrição e Legendas Pedro Negri Após a laminação da primeira camada de manta de fio de vidro, nós vamos aguardar de 4 a 6 horas para laminarmos as demais camadas. O ideal é que para a construção de molde, como a gente trabalha com a manta e a manta é um pouco mais grossa, nós laminamos duas camadas por vez. Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau. Após 24 horas da última laminação, nós vamos desmoldar a peça. Agora eu vou marcar 5 centímetros em volta da aba desse molde, que nós vamos recortar ela. Tchau. 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 Tchau.